Lindos momentos Não sinto falta por não ter Quem nunca viveu um amor que virou ilusão Você maltratou o meu coração E agora não tem jeito Eu não consigo te esquecer Porque você faz gostoso com jeito carinhoso Um jeito que me deixa alucinado de prazer Lindos momentos Quando dizia que me amava E agora eu sei que você não me amas mais A palavra eu te amo Nem ouço mais da sua boca Beijos e abraços Não sinto falta por não ter Quem nunca viveu um amor que virou ilusão Você maltratou o meu coração E agora não tem jeito Eu não consigo te esquecer Porque você faz gostoso com jeito carinhoso Um jeito que me deixa alucinado de prazer Porque você faz gostoso com jeito carinhoso Um jeito que me deixa alucinado de prazer Porque você faz gostoso com jeito carinhoso Porque você faz gostoso com jeito carinhoso Porque você faz gostoso com jeito carinhoso Alucinado de prazer Lindos momentos Quando dizia que me amava Ainda não tem jeito carinhoso Você faz gostoso com cara carinhoso